Tem que ter jogado ali o Cauê, pivô da equipe do Joaçaba, a bola saiu, pintou o chute, a bola vai direto pra fora, ou vai pro gol, vai pro gol! GOOOOOOOL! Do Joaçaba! O time da casa abriu pra cá, você vê, chute de longe, essa bola bateu no Cauê e entrou, que gol mais maluco, chute de longe, bate no Cauê e entra, gol veio de novo, gol estranho demais! Olha só, o André Augusto chutou de média... Está jogando o Tubarão, vai pintar o gol! GOOOOOOOL! Do Tubarão! O gol de empate em Joaçaba! Bela jogada do Vandinho, encarou a marcação, chamou a marcação pra ele e rolou pro Ronaldo, espeto, ele colocou no fundo da rede, reveja! A jogada ali do Vandinho, passou no meio de dois, chamou a marcação, deixou o Ronaldo numa boa pra empurrar a bola pro fundo do gol! Ronaldo, pivô da equipe do Tubarão, deixa tudo igual no duelo catarinense, um Joaçaba, um para o Tubarão! Agui, quem botou a bola pra dentro foi o Ronaldo, mas esse gol aí foi todo ele do Vandinho, né? Que jogadaça do Vandinho, olha lá, o André Augusto foi querer dobrar e aí acabou esquecendo do Vandinho, aí o Vandinho pegou a bola e não tomou conhecimento de ninguém! O Vandinho pegou a bola e não tomou conhecimento de ninguém!